Só salvinho rapaziada, tranquilão, suavinho, fi, estamos aqui para mais um videozão e hoje nós estamos aqui com o homem Salver? Bom ou ruim? Galera, o homem montou mais um projeto cabuloso Esse aí foi desafiador, viu mano? Está a cena ainda, não terminou, mas... Está tomando alguns dinheiros, né? Muitos dinheiros? Meu dinheirinho igual picarbono Galera, o Igor assim como eu, como, sei lá, 90% dos meus seguidores, também é apaixonado com Jetta Ele já teve dois Jetta, depois esse aqui, terceiro Já teve o Comfortline, já teve o TSI Esse seu era 1.4 ou 2.0? 2.0 Só que ele não tinha teto, né? É o Santanão, né? Santanão E agora ele pegou o cabuloso Tu que deu, né? De prêmio e tudo mais, né? É o tu que deu Mano, vou mostrar para vocês aqui o carro que veio, maravilhoso O carro que eu procurei demais antes de comprar a BMW, mas eu não consegui achar nessa configuração que ele achou E pago caro por causa disso também, porque é raro, mano, é raro, difícil de achar Vou mostrar para vocês o carro dele aqui, filho, se liga Olha aí, galera Jetta, um TSI 2.0, 211 cavalo Esse aqui é 2014? 13,13 13,13 Aí mesmo ano da BMW Mano, segura, filho Aro 20 Essa roda aqui é da Q5? Acho que é da Q5 essa roda aqui Entrou na ligação ali Mas acho que essa roda é da Q5, aro 20 E mano, olha esse carro Vou mostrar para vocês tudo o que ele já fez aqui E olha aí Mano, Jetta branco com teta, interior caramelo Vocês não estão entendendo tanto que isso aqui é raro não, rapaziada Eu já procurei para comprar Não acha fácil não, filho Trem é cabuloso Uma dica que eu também dou para vocês aí Quando vocês forem comprar um Jetta E procurar um com interior caramelo Quer saber se o interior foi pintado ou não? Carpete, galera A maioria das vezes eles não trocam o carpete Porque o carpete não dá para pintar Então, tipo assim E o caramelo tem o carpete da mesma cor E o preto também, né? Assim, o carro que tem o couro preto Tem o carpete preto também E a galera que pinta Geralmente não troca o carpete Porque é difícil de achar Ou é caro Ou alguma coisa assim Então, fácil você identificar aí o interior que foi pintado Quando o carpete for preto Olha aí, galera O Jetta Comfortline tem isso aqui preto, né? Que já é tipo escovado Ele trocou aqui também o... Fez tipo uma costura, né, mano? Isso aqui é... Esse é Alcântara Alcântara? Olha que doideira Sem feitar a mão, filho Serio? É, costurando a mão Entrar aqui Olha aí, rapaziada Isso é louco Multimídia grandão Aquele Jetta que a gente teve aqui Multimídia era pequenininho Olha aí Pra você ver Start-stop Nossa, não tinha também Muito top, hein? Aqui já tá com os paddle shift Tipo um alongador, né? De paddle shift Doido demais, mano Agora eu vou mostrar pra vocês ali fora O que ele já fez no carro Se liga Essas rodas aqui Você já comprou com elas, né? Já A única coisa que veio nesse carro Foi roda de suspensão Roda Audi Q5 Q5, né? Aro 20, né? Primeiro 225-35 Suspensão fixa Deve rodar até macio, né, mano? Com esse pneu um pouco maiorzinho É da hora Porque geralmente Você coloca a roda 20 O carro acabou, né? Mas tipo assim Como ele não tá muito baixo Aí deu pra colocar os pneus Maiorzinhos Mas assim Tá rodando liso, mano Não, e olha aí, mano A altura é sensacional A altura de rodagem O farolzinho dele aqui Olha pra você ver, galera Que doideira Já é todo em LED, mano Sinistro mesmo Que xenon e tudo mais É xenon, não é? Pô, é LED Sempre tem um dog no vídeo, né? Impressionante É xenon, né? Ah, é porque você trocou o para-choque Agora Você acabou de falar no meu Que tem uns guichos Trocou o farol Tem uns guichos Aí como a gente colocou o kit GLI Galera Se liga aí O kitzão GLI Que vem Esse para-choque todo, né? Muda tudo Isso aqui é totalmente diferente Olha o farol de milho aqui Com esses Detalhes A grade colmeia Trocou a grade colmeia também O emblema também muda, né? Mano Isso é louco Galera Ficou sensacional o carro Isso aqui é o que todo mundo tem vontade de fazer A maioria das pessoas Só que Um kit desse é muito caro, né, mano? Não sei o que eu diga, né? Caro, mano E o dólar lá em cima igual tá E é um kit importado Aí dificulta, mano É igual a galera fala comigo Mano Monta Semento também, inclusive, né? Monta Kit M3 Na ABM Mano É muito caro Porque aqui Olha pra você ver É basicamente o para-choque e grade que muda, né? No meu ali troca tudo, filho Para-choque traseiro Dianteiro Ali Lateral tem uma saia ali Um trem ali Mano Muda muita coisa É muito caro Um kit da M3 ali O cara Um amigo meu tem um Que tirou da dele pra Ele vai rifar o carro Mano Ele pediu 15 mil no kit Tem base no trem desse? 15 mil Pintadinho e tudo mais Exato Um kit desse aqui também Não é muito barato não, meu filho Não, esse kit aqui, mano Só a parte da frente aqui, né? O para-choque, grade e tal Vai achar aí uns 6 contas, mais ou menos Aí, mano 6 mil reais um para-choque com a grade Só um para-choque Para-choque desse carro aqui É comum, né? O original do TSI Deve ser o quê? Uns 1.500 Zero? Zero Na acessicionária, né? Você vai ali na P2, você pode pedir 200 Então Pois é Aí você pega um desse aqui Que é tipo Usa o mesmo material A mesma coisa 6 mil, né? É foda Mas quem gosta, né, mano? Eu não tenho condição de colocar na BM Que é muito caro Que é tipo É o para-choque dianteio, traseiro e tudo mais Mas Olha aí Aerofóliozinho também Mano, eu tenho vontade de colocar na BM Só que eu dei uma desanimada Porque ela é preta, mano Não dá um destaque da hora, velho Será? Não dá, hein? Ah, eu dei uma desanimada Tipo assim Na branca ela fica muito doida Até a preta mesmo Você coloca na branca e fica muito doida Agora no carro preto Eu dei uma desanimada Olha aí, galera Lanterninha Essa daqui é do GL mesmo? É do GL Ela tem a Aqui assim Ela acende Um ledzinho aqui, ó De lado você viu a lanterna Nossa Então Aí eu vi, sei lá Falou que ia trocar os emblema aqui Eu vi Arrancou até o TSI? Tudo, filho Ou Eu ia deixar sem nada, tá ligado? Ficou bonit demais trazer ali Certo Aí eu falei assim Ah, velho, deixar sem nada Eu já tinha comprado o emblema Foi uma nota também Eu falei Ah, tem que pôr o emblema, velho Não vai deixar Ah, achei que você ia tirar só o Jetta Colocar o GLI Não, é que o GLI É porque é o seguinte O que é o Jetta GLI? O Jetta GLI É uma versão especial Que tem lá nos Estados Unidos, né? É como se fosse o Golf GTI, né? É Como se fosse um Golf, só que GTI Aí tem o Jetta GLI Aham Só que não veio aqui pro Brasil Só veio o Jetta GL pro Brasil O MK7, né? Que é o mais novo Aí Eu falei assim, velho Vou montar igual, né? E lá É assim também É só o GLI E aqui não tem mais nada Ah, só Preciso deixar, tipo, igualzão, né? Só que lá Tem o GLI Com câmbio manual, né? Ah Aí dá pra brincar Igual o Marcos Antes tem o Golf TSI manual Da hora, velho Ó Você coloca até uma válvula de alívio nele Fica da hora Galera, ele tá com É difusor ou escapamento, velho? Difusor igual o nosso ali da BM Que eu, inclusive, não mostrei pra vocês ainda, velho Até hoje Acredita? Montei o difusor e não tive nem tempo Tá tendo tanta coisa pra gente gravar vídeo Pra sair na frente Que até hoje eu não gravei Ó Aí eu querendo ligar o carro Meu Deus Só pisar no freio, velho Piso no... Aí Esse aí tem que apertar e segurar ele Ah, é? É Olha aí, galera Multimídia ligando Doideira, hein? É isso Mano, esse carro aqui é muito doido, galera Muito doido Eu já tive um Pra quem é novato aqui no canal, mano Já tive um E, mano, eu sei o que é a sensação de dirigir esse carro É diferente, né? Primeira vez que eu dirigi um Que eu fui comprar, mano Que isso? É sinistro, hein? O meu jeito aspirado Você sabe Só apertar o mute Eu pisquei lá em Patinha Em Patinha, eu lembro Em Patinha Eu voltei de lá aqui chorando, sou Ô, não tem base Mano Sabe? Aquela realização Nossa, é Não, e olha que ele nem era TSI, né? Não, sou Imagina Aí eu falei assim Imagina o TSI Aí como é que... Eu falei, não Tem que comprar um TSI O dia que eu comprei o TSI Que o cara falou assim Ô, velho Pisa lá no fundo mesmo Pode pisar O carro É, com o controle de tração ligado O carro já se tracionava Cabuloso Pai, ele é muito bravo, galera Eu não tô exagerando, não Se você não tem costume De andar em carro turbo Tô falando do carro original, né, galera? Claro Mas, mano Se você não tem costume Igual eu não tinha Você pega um carro desse Você acelera ele Nossa senhora 28,5 kg de torque Esse aqui tem mais Do que o 200, não? Não Esse é 29 e pouco 29 e pouco Tem um pouquinho a mais ainda O meu era 28,5 211 cavalos Você é louco? Olha aí Barulho mais esportivão, né? Top demais O nosso também tinha Muito da hora Mano, sou apaixonado Nesse carro O Igor acertou E o Igor também é doido Pra pegar uma 320 Quem sabe no dia que Que a gente for Um pra lá e um pra cá Imagina Eu ainda tenho vontade Eu tive o Jetta Não é igual ao que eu queria, né? Porque o meu era prata Com interior preto Eu queria um branco Com interior claro Não precisa nem ser branco Mas com interior claro E teto tem Mano, tipo assim Duas vezes por semana Os inscritos do canal Ô Igor, for vender Dá ideia Mano, não acho O SI também é raridade O cara tinha os dois Concorreu A rincha maior da internet Ele tinha os dois E o Igor é fã de Civic Só que do Jetta Eu tenho certeza Que ele gosta mais Do que o do SI Mano, os caras falam Agora eu vou criar polêmica Que é azar Os caras falam Que o SI anda mais Que o Jetta Não anda não Não anda não, galera Todo mundo briga Aqui não sei o que O SI anda demais Anda pra caralho Mas um carro aspirado É difícil de competir Com um carro turbo É cabuloso O torque desse carro aqui É sinistro Sério? Estudo? Nossa senhora O SI então é bom Só de final É, oi Entendeu? Pessoal diz que a Honda Não tem torque É por isso, entendeu? Pois é, mano É pra você ver Os caras querem competir Com um carro Mano, vocês não estão entendendo Esse aqui ganhando Aqui tá ali, ó Tem base É uma BMW Tipo assim O carro que é importado Esse aqui também é, né Mexicano, né Mas mesmo assim, mano Isso é louco O carro é nave demais Só dar os parabéns aí O Igor aí Que ainda Vou ter um desse aqui Desse jeito E se Deus quiser Vai ter a BMW ainda Tamo junto Valeu demais, mano Até o próximo vídeo, rapaziada Se vocês gostaram do carro Inscreve no canal Deixa o like aí Pra fortalecer Pra nós trazer mais Vídeosão de gê Tá fechou?